E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa K47 Headshot StatTrek que vale 360 reais pra você participar. Deixa o like no vídeo, inscreve no canal e comenta. É isso, bora pro vídeo. Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje eu vim mostrar pra vocês uma coisa que eu fiz durante a live. Eu tô em live aqui há quase 14 horas, se você não me segue, twitch.tv barra Saulo. Algumas horas atrás eu fiz uma coisa inacreditável. Eu tava na minha conta Smurf puxando uma partida, eu nem tenho patente na conta Smurf. Falei, pô, vou abrir uma caixinha que deu nisso daqui. Então já vou soltar pra vocês o que aconteceu, vou mostrar pra vocês tudo certinho. E se você gostar do vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal e comenta o que você achou. Logo depois disso, a gente vai lá no CSGunet tentar dar aquela forrada pra aumentar ainda mais o lucro. Dá uma olhadinha o que o Gaben presenteou o menino Saulo hoje. Pô, Pia, você acha que ia cair mesmo, viu? Imagina se vem uma luva aqui em duas caixas, só de sacanagem. Ih, Zico, nem é, nem é, puta, não tem como cancelar. Tô lá. Vector e New StatTrek, irmão! 3.300 reais! Ah, porra, não tô gravando, velho. Deixa eu tirar uma foto mais ou menos do tempo de live. Surreal, inacreditável. O Titio Gaben em uma caixa me dar uma caixa de 3.300 reais assim. Toma, uma coisa interessante que eu descobri sobre essa AK que ela é a top 8 mundial, ok? De melhor float. Aqui está ela, olha só a patente que tá a minha conta Smurf. É, prata 5, prata de elite. Coisa boa, coisa boa, coisa bem. E olha a AK aqui no inventário, velho. Coisa linda, coisa maravilhosa. Veio com float 0.03, pattern 815. Tudo bem que o pattern dessa skin aqui, creio eu, que não tem tanta diferença. Eu já vou equipar ela aqui, já tá equipado, inclusive. E vou mostrar ela pra vocês dentro do jogo. Vamos lá. Toma, mano. Ai, ai, para! Olha só que AK-47 maravilhosa. Mano, coisa linda, coisa linda demais. E ganhamos ela com apenas uma caixa aqui dentro da Valve no jogo, no CS, mano. Vamos lá no CSGO.net tentar fazer aquele profitezinho que vocês estão ligados. CSGO.net, cupom sorte, 40% de bônus. Bora lá. E vamos tentar fazer um profitezinho legalzinho. Não precisa nem ser wow aquele profite, porque eu quero pegar uma skin pra sortear pra vocês. Como de costume, gastando aqui os bônus points. 10 caixas de bônus points. Coisa linda. Vem uma M4A1S Masterpiece e tá. Vamos vender tudo isso aqui. Vamos abrir mais 10. Bora. Chama. Ah, Cavulcan. Ó, mano, eu vou fazer o seguinte nessa brincadeirola, mano. Tem AK Headshot aqui, mano. Tem AK Headshot aqui. E vou pegar isso aqui de 80 dólar aqui, como quem não quer nada. Quantos tiros? Um. Dois. Dois. Três. Três. E aí, agora? Coisa linda, irmão. Coisa linda, irmão. Chama. Aí eu vou pegar essa AK 47 de 82 dólares aqui pra vocês. E vou sortear neste vídeo. Basta você curtir o vídeo, se inscrever no canal e comentar. Peguei uma AK semelhante a que eu ganhei, a mesma skin, inclusive. E se você quiser depositar no CSGO.net, você deposita usando o cupom SORIT, que te dá 40% de bônus no seu depósito. Qualquer valor que você depositar aqui no CSGO.net, ele vai te dar 40% de bônus usando o cupom SORIT. E além disso, você depositando usando o cupom SORIT no CSGO.net, você participa do sorteio mensal. E o sorteio mensal do mês de março, exclusivo para as pessoas que usarem o cupom SORIT no CSGO.net, simplesmente serão 2 Alp Medusas mais 5 facas insanas. É só depositar no CSGO.net usando o cupom SORIT e preencher o formulário, que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance para você ganhar o sorteio. Quanto mais você depositar, mais chance você tem de ganhar. Então participe agora mesmo do sorteio mensal de 2 Alp Medusas mais 5 facas nesse mês de março. Vamos lá, Clã. Deixa eu ver se já chegou aqui. AK chegou. Confirmar. Ela veio StatTrek, veterana de guerra. Ela vale R$329. Então se você quiser ganhar essa AK 47 Float 069 de R$330, basta você deixar o like nesse vídeo, comentar e se inscrever no canal. Vamos dar uma olhadinha aqui na AK de vocês, guys. Tá lá, velho, aqui a casinha. Ainda veio até com 3 adesivinhos, ó. Perfeito. Só o pente que veio meio badara, mas de resto tá tudo legal, mano. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, chapuleta o dedo no like, se inscreve no canal, participa do sorteio, é claro. Porque hoje o Gabe vem fortalecer o saulão e o saulão tá fortalecendo vocês. E vem pra live, twitch.tv barra saulo. Lives todos os dias com sorteios relâmpagos. E se você for depositar no CSGO.net, já sabe, né? O PONSORTE 40% de bônus no seu depósito. Chama, tamo junto, meus lindos. Um beijão e fui! Tamo junto, mês!